É um prazer por estar aqui, agradeço a todos pela vossa presença e espero que todos nós nos sentamos que estamos numa espécie de caldeirão e que todos nós temos algo para dar alta. Nós também estamos a receber de todos os vós de informação e insights, então nos pensa que isto ao máximo vale a partilha de grandes equipamentos familiares, apesar de não nos conhecermos, estamos todos juntos, estamos todos no meu barco e cada um de nós que está aqui tem algo para dar, na sua experiência, na sua essência, na sua alma, no seu ser. Todos têm falta de confiança e briga e há muitas coisas que se pode fazer mesmo sem dinheiro, ou seja, eu acho que a dinheiro, ou falta de dinheiro, ou esta crise que nos está sendo injetada todos os dias, não é o maior rendimento. Eu acho que a melhor rendimento, isto é, está puxando o medo e o contribuído, eu acho que tem tempo de deixar de largar esses medos, essas dúvidas, no cria o coração, dar asa ao coração e trazer esse espaço cariano para não bater, que nos ajuda a todos e trazer esse espaço cariano para não bater, que nos ajuda a todos. Obrigado. 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 E estávamos todos a falar ao mesmo nível, a não ouvir esta coisa dos... Isto também paralisa as pessoas cá, porque eles aportavam o tal sentimento de inferioridade e de superioridade, também se estabelece nestes níveis. E dar esta oportunidade às pessoas de estarem todas no mesmo nível é também extremamente importante. Em relação à questão que foi indicada, eu gostei muito de ficar satisfeito, de facto, e nesse aspecto também queria dar os parabéns à organização que, portanto, desapareceu. Está aqui o caos, mas as outras pessoas estão ali do outro lado, acho eu. Porque realmente, o que disse de que não estava à espera de ouvir falar do que é que está aqui, é exatamente isto que é bom. É, as pessoas iriam uma coisa e levam assim um safanãozinho, porque estavam à espera da meditação, não sei o quê, mas de repente alguém estava a falar da rede de cidadania e da ILC e o Paulo Bosch veio aqui falar de questões que, enfim, que são comuns a todos, de facto, espirituais ou não, não interessa. Mas, realmente, também as pessoas da área da política deviam também começar a não ter medo de falar das coisas e este é um grande problema, é esta história de pôr-nos a fachar. Mas, bom, qual é o partido que se punha agora aqui a falar, ah, agora vamos todos meditar um pouco? Quer dizer, ia ser gozado completamente, quer dizer, e o pior é que, ainda por cima, têm pruridos em falar a verdade. O grande problema da nossa classe política é, realmente, esta mentira constante, porque os assuntos verdadeiramente importantes, aqueles que nos dizem a respeito, quem é que tem a coragem de falar de sustentabilidade, de etnologia, de espiritualidade, que são coisas absolutamente indispensáveis, quer dizer, e não mudava a tágora e não falou aqui, não é? Quer dizer, são os componentes da nossa vida e os políticos apagam estas coisas, quer dizer, enquanto não tivermos realmente esta coragem de integrar, de integrar todas as componentes da nossa vida no nosso discurso, uns para os outros, e principalmente nestes momentos em que estamos a querer falar das coisas que nos dizem muito respeito, realmente não avançamos. E, realmente, eu também gostei, e sinto-me agora também um pouco perspicazado, como criar estas plataformas, estes espaços de encontro regular, para as pessoas criarem um pouco esta dinâmica e esta prática, esta prática de ouvir, de nos ouvir uns uns aos outros, de encontrarmos, criarmos uma coisa que não sabíamos porque ela vai dar. Queríamos sair daqui com um projeto, claro que queríamos, mas termos criado já esta oportunidade, já foi bom.